Fala Família Liga, Igor falando. Hoje a gente vai ver um pouco do comportamento dos mineradores que estão sim despejando seus bitcoins no mercado, mas calma que a moral da história, acredite se quiser, vai ser positiva. Vamos entender isso sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar. E também não deixa de ver, a nossa Black Friday termina na segunda-feira, nosso curso Programa da Liga, o Plano B. Está com 75% de desconto, o link está na descrição do vídeo. E não deixa de ver nosso clube de membros que a gente tem conteúdo exclusivo por lá também, todos os dias. Queria começar esse vídeo falando sobre o maior sinal de fundo que eu poderia ter tido, brincadeiras à parte, aconteceu essa semana, que foi uma pessoa muito querida, veio me perguntar, veio falar, veio mostrar os comentários que ela tinha recebido em relação ao mercado de criptomoedas e ao Bitcoin. E era então minha querida tia Raquel perguntando como estão as coisas, porque ela estava ouvindo muito que o mercado de criptomoedas ia acabar, que o Bitcoin ia cair muito. Então é o que eu digo para vocês, sempre nesses momentos são os maiores sinais de fundo, porque a maioria das pessoas, elas acabam, infelizmente o ser humano é assim, não só para esse mercado, mas para como todos os mercados. Por exemplo, você vê alguém falar de Bolsa de Valores hoje? Não, você vê as pessoas falando de quê? Falando de renda fixa. Então é algo cíclico, sempre em momentos ruins as pessoas acham que tudo vai acabar e quando está tudo bem, as pessoas falam o contrário, que a Bolsa é maravilhosa, que o Bitcoin vai a um milhão de dólares. Só que o que essas pessoas também não entendem é que no topo, obviamente, já está precificado. Quando está tudo as mil maravilhas e começa todo mundo a falar de Bolsa de Valores, os ativos já estão precificados. O Bitcoin, quando todo mundo fala que vai a um milhão de dólares, já está precificado, já está muito alto. Então você sempre tem que ter o quê? O raciocínio inverso. Então quando todo mundo acha que vai acabar, que vai cair, está todo mundo morrendo de medo, geralmente, historicamente, esses são os maiores sinais de fungo, tá bom? Então um beijo tia Raquel, um beijo também pessoa muito querida que me passou essa informação e vamos que vamos. Eu queria começar também falando da derrota do Brasil ontem. Para mim, a gente tinha que abrir um podcast aqui de futebol, porque eu gosto bastante, para a gente comentar, mas é brincadeira, é inadmissível o que aconteceu ontem, a Copa mais fácil, não mais fácil, mas uma Copa muito plausível e principalmente um jogo ganho. Um jogo ganho, quem já jogou futebol sabe, você não pode tomar um contra-ataque faltando três minutos para acabar o jogo. Não entendi porque o Tite tirou o Vinícius Júnior de campo. O Vinícius Júnior era o melhor, para mim pelo menos, da seleção. Foi o melhor dessa Copa no ataque e não se tira craque de jogo importante. O Neymar não estava jogando nada, ele não tirou o Neymar. Eu concordo, não é para tirar o craque. Agora, o Vinícius Júnior é craque, o cara tem que estar em campo. Você quer botar o Rodrigo para jogar? Eu também botaria o Rodrigo para jogar. Mas tira o Richarlison, bota o Neymar de nove, bota o Rodrigo na do Neymar. Bota o Rodrigo de dez, o Neymar vai para frente, já não estava jogando nada, estava marcando nada. E aí você bota os quatro para jogar, o Richarlison não estava bem no jogo. Não jogou nada também. Essa que é a verdade. Então, mais uma Copa que é dolorido, não só porque eu fiz minha apostinha na SportsBets.io, mas também porque é um jogo muito plausível. O Brasil fez um a zero, faltando cinco minutos de jogo. A gente tomar esse gol é inadmissível. E por que tirou o Militão? O Militão era o melhor do Brasil em campo. Foi o melhor da partida de ontem, o Militão. Como é que você deixa o Danilo em campo, que estava amarelado, estava se arrastando em campo, para botar o Alexandre? Bota o Alexandre no lugar do Danilo. Enfim, é realmente inadmissível para mim, mas estamos de olho aí em 2026, 2026. Com certeza essa garotada vai estar mais velha. Vinícius Júnior já com 25 anos, o próprio Antony, o Rafinha, o próprio Rodrigo vai estar mais velho. E por sinal, também tem essa dos pênaltis. Eu que sou flamenguista, não entendi, sinceramente, aquele pênalti que o Gabriel não cobrou na disputa de pênalti com o Atlético Mineiro. E assim como eu não entendo como ontem o Neymar não cobrou o pênalti. Ah, o Neymar é o último a bater. Beleza, mas antes da cobrança de pênalti, tem que ser dito o seguinte. Ó, o Neymar é o último a bater. Mas se tiver o pênalti decisivo, que tem que fazer o gol, se não acaba, se não a gente perde, quem vai bater é o Neymar. Então o Neymar era para ter batido o quarto pênalti, não o Marquinhos. E francamente, se o Neymar está batendo em último, quem tem que bater o primeiro pênalti? Não é o moleque de 20 anos. Não é o Rodrigo que tem que abrir a cobrança de pênalti. Se o moleque de 20 anos é para o porra do Casemiro pegar a bola e chutar o primeiro pênalti. Cadê o capitão do time, o Thiago Silva? O Thiago Silva batia bem em falta. O Thiago Silva amarela em disputa de pênalti. Eu não preciso falar para vocês. A gente já tem aquela histórica cena dele chorando na batida de pênalti aqui no Brasil. Então assim, o capitão não pega a bola para bater o primeiro pênalti. E quem vai bater é o moleque de 20 anos. Tem muita coisa errada aí, pelo menos na minha opinião. Mas vamos que vamos. A Copa passou. Vamos falar um pouco aqui de alguns indicadores on-chain que eu tenho percebido. Que dá muita confluência até com o que eu tinha falado para vocês no vídeo que eu fiz essa semana em relação a uma possível demanda chegando no mercado. A gente tem aqui a posição dos mineradores. Se eles estão acumulando ou vendendo Bitcoin. Sempre que a gente tem essas barras verdes significa que eles estão acumulando. E barras vermelhas significa que eles estão vendendo. Movimentando. Lembrando que o on-chain rastreia movimentação. O que a gente nota na semana passada é que a gente viu um pico muito alto aqui de movimentação. Ou seja, a gente viu uma possível venda aqui. Uma possível pressão vendedora muito forte dos mineradores. E dá confluência com o hash ter caído da semana passada para cá. E também dá confluência, obviamente, com Bitcoin tão baixo. A gente sabe que quando o Bitcoin está muito baixo. Alguns mineradores precisam vender seus Bitcoins para cobrir custos. Algumas máquinas começam a não valer mais a pena minerar. E o que a gente está vendo aqui é um despejo por parte dos mineradores. Só que mesmo isso tendo acontecido. Ou seja, ainda está acontecendo, na verdade. Mesmo com os mineradores despejando. Que, mais uma vez, os mineradores é um grupo muito importante. Porque eles acham, eles mineram novos Bitcoins todos os dias. E o que eles fazem, então, com esses novos Bitcoins? Acumulam ou despejam no mercado? Então, eles são capazes de fazer essa pressão vendedora diária no Bitcoin. Só com esses novos Bitcoins que eles mineram. Então, é um grupo importante que a gente está rastreando. A gente está vendo que eles estão vendendo. Só que o que está acontecendo com os preços? Os preços têm se mantido estáveis em 17 mil dólares. Mesmo com essa pressão vendedora dos mineradores. Isso, para mim, dá confluência com o estudo que eu mostrei para vocês na semana passada. Aqui, em relação a que a gente pode estar vendo aí um momento da demanda chegando, começando a chegar de novo no mercado. A gente notou isso. Se você não viu o vídeo da semana passada, vai lá ver. Que eu falei desses dois indicadores. Onde a gente pode estar começando, então, a ver essa possível demanda chegando no mercado. Então, fiquem de olho nisso. Porque, realmente, isso aqui, para mim, isso dá muita confluência. Embora seja ruim os mineradores estarem vendendo seus Bitcoins, o fato deles estarem vendendo com os preços estáveis realmente mostra como a gente pode ter um indício de demanda chegando, finalmente, no mercado. E lembrando que, para os preços subirem, você precisa de duas variáveis da equação. Tanto a demanda, como a oferta. Nunca se esquecer disso. Pausa rápido. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Bybit, que está com taxa zero no mercado spot. E, também, super promoção rolando. Abriu sua conta na Bybit com o nosso link na descrição do vídeo. Depositou pelo menos 50 dólares. Ganhou 20 dólares, que dá mais de 100 reais, só para você fazer trade. Então, você pode fazer trade sem botar seu capital risco. E aqui, SportsBets.io, só conectar sua MetaMask e começar a brincar e a apostar. Agora, vamos continuar aqui, porque também tem esse indicador aqui, que eu achei bem interessante, que a Glassnode soltou no início da semana, que mostra que também pode ser mais um indício do Retail Money, que a gente chama. Ou seja, das pessoas físicas, digamos assim, ou entidades que têm menos dinheiro chegando no mercado. A gente nota que todo grande ciclo de alta, ele começa a ser impulsionado quando a gente tem essas ondas aqui muito altas. E essas ondas altas significa que é o volume ali de movimentação de entidades que têm pouco capital, digamos assim, de zero a 100 mil dólares aqui, que a Glassnode classifica. Então, não são as instituições, é o que chamamos de Retail Money. E ele é muito necessário para a gente, então, ser impulsionado para uma corrida de alta mais forte. A gente nota que aqui no topo, a gente tem uma certa estabilização desse Retail Money, porque aqui as entidades costumam trabalhar muito, então a gente tem uma certa estabilização. Só que o que a gente nota é que essas ondas começando de novo a crescer. Mais um indício, na minha opinião, de que a gente pode estar vendo finalmente uma demanda voltando no mercado pouco a pouco, o varejo voltando no mercado pouco a pouco. Historicamente, isso sempre é positivo, porque é ele que impulsiona e começa a impulsionar, mais uma vez. Não é um caminho rápido, não significa que amanhã ou mês que vem a gente vai bater 70 mil dólares, mas é o início ali de um indício, de um comportamento, na verdade, que a gente começa a notar de uma possível demanda chegando, possível varejo chegando, que historicamente sempre é muito positivo para finalmente a gente sair desse bear market. E para fechar, quero mostrar aqui duas importantes resistências on-chain, que é o custo base, então, dos holders de longo prazo e os holders de curto prazo. A gente nota que a gente está vivendo um momento raro na história de que o custo base dos compradores de longo prazo é maior do que o de curto prazo. Então você que entra hoje no mercado, você consegue entrar com um custo base melhor do que pessoas que carregam o Bitcoin há mais de seis meses, ou seja, a média dos holders de longo prazo, que está aqui em torno de 23 mil dólares, 22.900. A gente nota que o curto prazo está em 18.700, então, bem abaixo aqui do longo prazo em 22.900. A gente tem, então, essas duas principais resistências, mas principalmente a primeira grande barreira é aqui em 18.700, on-chain, digamos assim, que são os holders de curto prazo. Notem aqui como o do bear market serve de resistência muitas vezes. Aqui a gente sofreu uma rejeição muito forte. Quando a gente fez aqui o indício, aqui era o Bitcoin a 48 mil dólares. E vocês notam que também sofremos mais uma rejeição aqui há pouco tempo atrás, um pouco antes da quebra da FTX. Então, fiquem de olho aqui em 18.700, com certeza, se a gente quebrar aqui essa resistência, vai ser o primeiro passo aí para um possível momento mais positivo e depois a grande resistência aqui nos holders de longo prazo, 22.900. E por hoje é isso, família. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado aí dos comentários também da Copa do Mundo. E mais uma vez, não deixe de aproveitar a nossa Black Friday, só vai até segunda-feira, nosso curso com 75% de desconto, o link está na descrição do vídeo. Vê também nosso clube de membros, a gente tem conteúdo exclusivo por lá todos os dias. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal, de como você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tô todos, ótimo dia e até amanhã.